Vamos ouvir o autor dos dois gols do Sampaio Corrêa, o atacante Paulo César. O Paulo nos fale sobre esse momento, o Sampaio precisando da vitória e você, o autor desses dois gols que mantiveram ainda o Sampaio com a possibilidade de participação. Com certeza, né, se eu fiz os dois gols, vai ser a música companheira, porque a gente lutou com determinação de ganhar a partida e conseguimos esse resultado. A gente só depende das nossas forças, né. Agora é descansar, dia 6, esperar dar dia 6 aí para a Ponto Águia, lá conquistar o resultado positivo, se Deus quiser vai dar tudo certo e continuar na Série C.